Bem-vindo de volta ao segundo episódio de A New Beginning E vamos ver o que temos aqui Um bosque Bem-vindo a Totsu Woods Chomp Forest Lá vamos nós Isso aí Luigi, vamos comer algumas maçãs E aí Wiggler, quanto tempo Wiggler? Koopa, Bomb Bomb, Galumba Eita Que estranho Por que que ativou isso daí do nada? Agora vou ficar que nem um doido testando todos os campos pra ver qual deles é Dá pra entrar Tem mais coisa aqui Eita 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 eu sabia que cogumelo laranja era de pular e aí Wiggler como estamos Wiggler não vou pisar em ti senão tu fica pistola Uh belosso É faltou duas estrelas vamos pegar vamos atrás Ah eu sei eu lembro que aqui tem uma estrela Ah ah eu achava que aqui prosseguir a fase só que não Eita nós e dá para matar o Lotus com tá Eu tinha me esquecido Tá pelo que eu vi eu vou ter que ativar esse aqui do meio primeiro E dá um Spin Jump aqui e ativa esse daqui Bingo É isso aí Aí pronto Vamos continuar com o vídeo Parece ser uma fase vertical então vamos diluir com essa bela música de Yoshi's Island E aí Ah Meu Deus eu tô lascado então Esses blocos só podem ser destruídos com bola de fogo Onde tem bola de fogo Onde tem bola de fogo Agora vamos de florzinha full florzinha agora Olha aí Ah é o mesmo Sprite que o bloco de gelo É o Disney São áreas enormes Pra se explorar nesta fase Pra se explorar nesta fase Vai ser um trabalho do cão Vai ser um trabalho do cão achar as três estrelas Mas é para isso que estamos né Tem algo aqui? Bom que eu tenho isso daqui Bom que eu tenho o poder da folha Pra poder planar Estou agora Olha aí Peraí... Eu não sei! Perú! 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 Pouquinho de fase aquática Nossa, eu queria muito Traje do pinguim Traje do sapo é da hora, mas do pinguim é melhor Tu pode te defender É, só um Vamos lá correr atrás Vamos lá correr atrás Chegamos numa área inédita Ou será que não? Ahá Ahá Tem algo aqui Eu juro que tinha vindo pra cá Sim, eu vim pra cá Vamos seguir pra cima então Ahá Ahá Todas encontradas Nossa, tava tão fácil Tá aí Concluído Agora vamos para a terceira fase deste mundo Que precisa de 27 Olha Tenebroso Fortaleza Da floresta Nossa Senhora Fazer uma ponte Fazer uma ponte então Peraí Vem pra cá Cabu Que isso, velho? Nossa Senhora Nossa Senhora Fogo doido Aqui não tem nada Esse foi um carro Não pare de me seguir, velho Aí Mais um achado Mais um achado É, pena que não tem um ground pound Senão já Quebrava aqueles tijolos ali Ahá Meu Deus do céu Tem que pegar oito moedas vermelhas Eu tô lembrado deste desafio Pegamos uma Pegamos duas Aí só vem, só vem Esperar isso aqui acordar Para depois deitar ele de novo Não devia ter pego Mais um bônus Ah, tem um interruptor Que eu não faço ideia Onde está Opa Tem algo aqui O que essa moeda Tá fazendo aí No meio Desses tiles Ahá Antes de entrar naquele cano Eu vou Não Ah Desgraça Sorte que eu botei Isso daqui Beleza Beleza Agora é só Derrotar o boss E tá feito Mano, esse fogo é tipo Socorro Tô pegando fogo O bicho Perdi a conta De quantas moedas vermelhas Eu coletei Mas vamos pegar elas Assim que avistarmos Tá pegando fogo O bicho É a churrasqueira De controle remoto Meu Vai ficar assim mesmo Esse cogumelo Do Super Mario 2 Ele duplica Teu Poder Tá Isso aqui Sobe até aqui Ah Ah, meus ombros estão tensos Ahá Como é que eu faço Isso aqui Tá pegando fogo O bicho Puta vida Vamos lá Spin Jump Em cima do Twomp Olha Algo aconteceu Ahá Então era Tu tinha que pegar Todas as três Estrelas Todas as oito moedas Pra pegar a estrela Senão Tu tinha opção De reiniciar O castelo inteiro Tá certo Ovelfi Pronto Tá louco Vamos ver O que temos aqui Épicas montanhas Nossa Parece ser épico Bem-vindo Às montanhas Épicas Então é isso Eu vou Que isso vai ficar Para o próximo episódio Porque Hoje Deu Muito obrigado A todos Que Assistiram Um abraço Pra todos vocês E tchau E um Dois Três Quatro Cinco Pra sincronizar Fui Tchau